Eu estou aqui hoje para te apresentar o curso Inglês para Processos Seletivos. E bom, eu tenho dois cenários possíveis que te fizeram chegar até aqui. Ou você, durante a sua vida, já se aplicou para processos seletivos e percebeu que precisaria da língua inglesa e não se sentia confortável para usar durante a entrevista e desistiu da vaga. Ou você agora está prestes a encarar um processo seletivo, sabe que tem algum inglês e mesmo assim não se sente seguro para encarar essa entrevista. Se o seu cenário se encaixa em algumas dessas duas situações, eu posso te ajudar. Olá, meu nome é Aline Coutinho, sou professora de inglês há 11 anos. Eu tenho a mais alta titulação em proficiência pela Universidade de Cambridge, sou especialista em accent training e recentemente eu fui aprovada no CELTA, uma formação internacional que me habilita a dar aulas de inglês em qualquer instituição ao redor do mundo. Os módulos do curso foram desenvolvidos de forma em que qualquer aluno, seja iniciante, intermediário ou avançado, consiga entender os pontos gramaticais abordados de forma gradual e ao mesmo tempo se familiarizar com o vocabulário específico de uma situação real de entrevista de emprego. Além de aprender vocabulário específico e pontos gramaticais, a gente aprende também como a falar todas essas coisas. Durante todo o curso, a gente tem accent training. A gente vai trabalhar a pronúncia, melhorar a nossa dicção e entender como falar de forma natural o inglês. Quanto à estrutura do curso, então, o curso começa como se inicia uma conversa. A gente aprende a se apresentar e cumprimentar alguém. Aquelas frases-chave como A densidade do curso avança em conteúdo, assim como avança uma entrevista. De módulo a módulo, a gente vai aprendendo como se apresentar, falar sobre as nossas informações pessoais, nosso background acadêmico, profissional. E a gente chega num ponto até de conseguir responder perguntas mais capciosas de uma entrevista de emprego, como, por exemplo, o que você acha que são suas fraquezas, quais são suas virtudes. Isso tudo está coberto no curso. A cada módulo, a gente tem um diálogo, aonde a gente simula tudo o que foi aprendido durante o módulo e vai construindo uma entrevista de emprego. No final do curso, a gente tem um bônus pra você. Uma simulação de uma entrevista de emprego completa. Comigo, Aline Coutinho, e com o Andy, o engenheiro britânico. No final do curso, então, você vai entender como funciona a estrutura de uma entrevista, como se portar da melhor forma, como ser mais assertivo a responder as perguntas, o que de fato falar e como falar da melhor forma possível. A gente espera que ao final do curso, então, você se sinta preparado pra encarar uma entrevista de emprego, entrar com tranquilidade e sair com a certeza de que você fez o seu melhor pra buscar a sua vaga de emprego dos sonhos. E aí A CIDADE NO BRASIL